E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 500 mil inscritos rapaziada Eu tava no estúdio, desculpa, eu não perco o tempo lendo o comentário Não vai se perdiçar o segundo round falando que eles não sabem o que quer E sem vontade, não tô buscando um pé A sua alma sem verdade eu levo sabe qual que é Pra aquele lugar onde você acha que impera Só que meu levo debaixo da terra Na gente de palmo e nem catorna Você acha que é tudo isso aí, você é só Sinceramente eu vou te anotar Embaixo da terra relaxa que já já você para lá Ai, eu faço improvisado Sou cantor MC contra a patéia MC contra o jurado Aê, pra mim tá tudo bem, mas é batalha de rima Por isso que eu chego com o meu nível acima Manoel, rindo igual Mostar Rhymes Sigo papo até, eu sou de mano, putz line Ei, essa é minha glória Então se ficar putido eu vou te mostrar o porquê da minha história É porque ela foi cumprida num lugar onde uma batalha era assistida Todo mundo tava vendo, mudava as vidas Você só era o favorito da sua torcida Paruquimão, eu já passei o juiz Antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz Aê, nunca me resolveu Antes do Santa Cruz eu dominava o que deu Aê, não leva a mão O bagulho é de quebrada Ele é o maior campeão do santo MC não entendendo nada Olhando e dando risada Leva áudio, troca, tira e uma pá de nada Ah, cala a boca, isso é fácil Olha quem tá tirando a história do santa O MC Novato Ah, parou com isso Faz o meu papel Olha a grande história dele Better hell, better hell Improvisado Já escolhi um mano pra poder amassar Aí desse lado Eu fiquei pensando legal Mano, se liga, seu arrombado Você vai ficar no meu bolso Já pode se preparar prato Esse aqui não vai dar esse começo Você é fraco pra caralho Quando eu rimava eu tava me assistindo do peço Só que isso aqui não é tempo fofinho Isso aqui não é descomer a equipe Isso aqui não é porra nenhuma Aqui eu vim do Rio e você é só um bicho Não, eu sou caramelo Você é zoado Se você queria o prato Por que não desafiou o meu mundo? Quando teve oportunidade Por que cê é zoado mesmo? Vejo que agora faltou humildade Tenho me desafiando Os versos que eu ponho Cê nunca é metade Nunca é que eu perdi meu tempo Vendo lá os seus versos Mano, pra mim tudo foi retrocesso Se você quer me rimando dessa maneira Deixa pra que eu mego o começo Eu não tô dentro do bolso Só que agora você não fudeu Eu não tô dentro do bolso Faz favor, pai, guardeiro E sai do meu Erra no começo Sai do meu E sai do meu Que eu saio do que tá no meu bolso Desde que eu já matei lá no coliseu Eu vou te colocar lá pelo mar Eu não fico sem março Eu não fico você pra poder esquentar Aê, cê ganhou uma vez Se você for tudo isso Ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando ela fica o jogo Tá tentando Você vai vendo qual que é do combate Agora vai ter um jogo de parte Aí você busca rebante no quase Para de rebante no quase Meu mano sabe que eu sou sagaz Tu falou um monte de bagulho Mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você Não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim E agora mais um Tá difícil de correr atrás Quem corre atrás é só quem tá perdendo Eu faço a bola correr Enquanto cê acha que é o Tio Rê Mando tá se perdendo É muito bom Porque agora o bagulho vai ser diferente Cê acha que é bom Porque largou na frente De virada é pena gostoso Pega minha mente Tá correndo lá atrás O meu mano tá ligado Tu tá de marola De onde tá do pique diva Se eu começo a correr Eu corro acho que é a bola Não é uma mulher todo É o ano que se calou E se tu for zagueiro Comprar um carro Que pra mim é só se for retrovisor Não retrovisor Porque é zoado Tá na sua cara feia Que é mais quadrento Do que cem por cento Do seu dente Que não tem talento Então não mostra Todo presente já não mostra Se eu não tentei o ataque Eu quero ver Você tem a resposta Leão tá sua no fio chocando Mas aí eu tô focado Não tô buscando Nessa daqui eu tô buscando Nem de peito alongado Sem dilenciador Agora cê foi alvejado Cala a boca Cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano Eu te traçalho Se não tivesse me talhando A metade do que eu tenho de dentro E aí você tava rimando pra caralho Eu quero não tô Eu tenho argumento Novidade A cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rima Continua Sabe com a novidade Que depois da batalha Eu vou deixar Fua 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 Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo era só no jogo Já que é pra agredir A chutar E errer a bola Aceitei o seu foco Pus a sua cara pra fora Fua 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 Colocou a minha cara pra fora, o seu azar foi que meu talento saiu junto E não vai buscar a vora, porque eu não tava aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você se acertou, pegue a mão, porque se eu invada, vai buscar no erro Está ali em qualquer lugar no sequela, cara no santa pra ver se você também não morre e vai perder na capela Tenta fazer de violão, mano cê sabe, cê tá no meu espaço Você não vai no YouTube, não viu o gelado com esse a dez? Não, porque eu prefiro escutar mais rap, fica tranquilo cuzão, volta lá pra internet Seus fãs adolescentes que curte, tinha foda-se mec Quero saber de mais nada, porque ela já segue, se acha que é bom, faz favor pra nós Quando que na sua vida, cê escutam com um rap? Quando na minha vida, escutem com um rap, meu mano, agora a cara se liga Sabe quando foi, escutem com um rap, quando mano, pra somar minha vida Cala tua boca, os adolescentes em breve vai ser um cumpu Mas se você continuar assim, destruindo eles, acha que uma mulher tem ginga No final das contas, você vai ver qual vai ser O Brasil vai tá fudido e tá pagando o palpa gringa Aê, e outra fita? Cê achando que é vaqueiro pra pão Mano, o braço os fôs só vira no refrão E hoje ela acabou, mas só que foi grebe Não foi pro pé, pesado o magrão Aê, mano, agora você fica nisso É só os gringos que podem usar marca O brasileiro vai morrer fudido Cala tua boca, aliado O que pra da Louis Vuitton Também é de favelado Com certeza também é de favelado Mano, pode usar sua marca Eu também uso, mas só que eu prefiro As mentais de batalha e a pira chussada Não tá errado, você tá todo elegante Só que fala pra mim, pai, tem as roupas E o drip pro céu, bastante Mano, cê sabe agora que cê tá fudido Só a roupa e o gripe, o dinheiro no fosso Um preto bicho certinho Se tá pra sempre vai ver, mano Agora percebe que você tá igual O civete do meu bairro trabalha aqui no meu show Salvei minha favela Parabéns pro cê, vou te dar uma medalha Cê guarda ela bem lá no cantinho Por enquanto aqui cê tá apanhando Eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho E nessa floresta sagrada ou sombria Nós chegou tranquila, chapéuzinho vermelho Não vê, meteu louco Eu sei que cê sabia, só esperava Então vem pro troco Porque essa vida não é um conto de fada Nem conto de farda que é só pipoco Como aqui na mão nós troca Vem tranquilo e calmo, meu ataque é só resposta Mas eu vou tranquilo, acabo com essa esperança Não é a chapéuzinho de fantasia ou de banda Então tá bom, eu trago que cê rima um pouco Só quis a chapéuzinho, não eu ouvi a história do louco Mas eu tô discicano, aqui eu sou o MC Meu ouvido é grande, vai escutar o que eu não ouvi Mas tá tudo bem, cê não foi MC Porque cê pegou o mic e não provou fazer um ouvi A chapéuzinho vermelho, faz a rima que fresca Porque hoje eu não me perco, cê perde nessa floresta Cê tá mostrando que a floresta é nossa Agora cê viu que já ficou ruim sua história Porque você vai moscar nessa daqui sem desespero Não vai ter ideia, não é só pelo cabelo Então tá bom, cê sabe que eu fando, eu sou F Que faz, sua boca é grande pelo visto Não é pra você rima mais Mas vai pra tudo bem A chapéuzinho vermelho, só você que fala pelos tudos menos Aê, cê tá mostrando tudo que você descreve ao outro cara Cê tá falando pelo visto aí do louco mau Mas a floresta não é mais dele, quem domina é o caramelo E não vai ter um final feliz porque eu faço o final Então tá bom, eu trago mesmo pra você entender Só em São Paulo existe várias cópias de você Só em São Paulo existe mais um mal Ei, 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 ei Mas hoje eu te explico pra salvar o seu animal Porque você não soube chegar a ser original Eu sempre fui hoje rinal, do começo até o final Se tem várias cópias minha, não é questão que eles é igual É porque o meu verso transeteu e mandou bem Cópia por cópia, fala aí, cê cópia de quem? Eu sou de coração, eu quero ser minha Eu sou cópia da melhor versão Mas eu te estico, eu deixo meu legado Sou cópia do futuro, não cópia do meu passado Grito, sou de improviso, mano O flow também me falta Mas não faltam as palavras levadas Pra mostrar pra você que não adianta nada Você achar que é o cara, eu amasso a sua placa Eu chegando de uma forma diferente Eu sou cristalheiro É a primeira vez que o terceiro Tá, passa o segundo e vira o primeiro Pega, vou na greja, mano Acelerando, o corrido é maluco Eu não sou dick vigarista, pegue o ponto Porque se buscar eu te pego na curva Tá, sabe que é bom demais Agora mesmo você se fudeu É o brabo lá que é do coliseu Pista tá chupendo, troca seu pneu E eu tô aqui, esse é o bagulho Onde nós fazemos um hip hop Não nessa corrida, cê acha que é um pole Vai ficar tranquilo que é um pit stop Nós tamo montando em que acabou Não adianta nem trapacear Pra quem ganhar é só mandar os versos Que eu mesmo tenho, nem tem que ultrapassar Cê é suado, dançado e fudido Fica olhando com o olhar de perdido É agora que você já vai ver Que você se fudeu porque trombou comigo Você tá ligado que eu vou fazer rima todo dia E vou matar esse escroto Você se fudeu, não vou trocar o pneu Porque ter o melhor carro não faz o melhor piloto Você falou que vai amassar minha placa Cê não se destaca, casco de tartaruga Você não vai conseguir topar a minha plaga Porque a gente topa a plaga quando a gente tá na fuga Hoje você vai perder pra mim Porque mano, você sabe que eu tô avançando esse sinal Ela me ensina a base que vai causar seu fim Como se fosse um cupim, você é um cara de pau Agora meu mano, você lá tá entendendo Que quando eu tô nessa rima, você se desrola Eu tô nessa rima, tô te dando uma dica Hoje você só quica, não sou o quebra-bola Mas se eu fosse meu mano Eu tô fazendo a improvisação Eu tô nova escola, eu não quebro mola Eu só tô quebrando a cara do magrão Eu não tenho o melhor carro Mano, essa corrida que você tá acelerando de Mercedes Eu tô indo, é a pé pra botar pro cê aqui Mano, pode até ter calo Debaixo do pé, juntamente com você Minha fé me mantém Vou botar pro cê que cê não vem Não adianta ter errar mais de 100 Você não quer bora pra mim, mano Cê tá vendo como que vai ver Essa dizia que é o trem Quem tá achando que é da hora Cê paga de ser, eu fico aí jogando a bola Cê achou que era o quebra-bola Eu passei no campo, acelerei Sua fuga acabou pra mim agora Eu tô buscando você mesmo Porque você não sabe qual é da vida Não adianta conhecer o pego e a biela Se eu tô mando pra acabar com a sua vida Eu só fiz aqui aonde eu não te persegui Eu tô simplesmente mandando você no meu caminho Se você acha que você era tão bom Eu tô olhando e eu nem acho tudo isso assim Tá tranquilo, pra eu entender como é o bagulho de verdade Porque na paz isso aí valer Você não mereceu nem viver pra ter o terceiro round Mata esse cara no crepe Esses caras matam o crepe Mata esse cara no crepe Suco de fruta é o descolado do crepe Mas não rima nada Mano, agora eu vou descolar a sua cara dessa batalha Porque cê é fraco Cê é zoado, zoado e opaco Desce daqui, cê não fica no baile Cê é o suco de fruta Eu sou puro suco do freestyle Pega na ver Mas tá chegando tranquilo Porque cê não é o rock E até o hip-hop Não adianta ter raiz Se é tudo ruim Se você é um lock Tá vendo o teu não Por ser que tem flota Levada tem isso Mas eu tô macete O alvo já vem preparado pro tiro Qual a miczinha? Cadê seu colete? Pra que o seu? Seu cabelo Mata eu junto Pico no fuzinho Pra botar a sua cara Puxa que a vida é o crepe Cusão, o rap não é viagem Eu tenho que comer arroz com feijão Pra fazer as rima meia boca Toma assustagem Pra você chegar na verdade Eu tenho que comer Saber aonde que ela já pensou Os seus trepes, suas rimas, suas leves É infirmeza, mano O que cê conquistou Sai na hora legal, socorre Tu aí pra ver mais um favela acendendo Só que agora eu vim pagar seu brilho Que cê acha que só tem você aqui mesmo Viva teu filho Eu não tô nem indo Vim pra respeitar Eu vim pra trombar na batalha Amassar sua placa E mostrar que aqui Nunca foi seu lugar Cê acha que ia tudo isso Mas você não riu Ela me boa parceira Porque eu vim pra tá por cima Não é que eu tá Esqueça as ideias que você acha Que é de pederasta Pra fazer esse mesmo jeito Da minha forma Ela não se arrasta Falando pra do que ele é um puma Ou que eu sou um timão Hakuna Matata Porque ela tá dominando a selva Você não é um leão